Esther de la Mare, rua da Lampadosa número 28, então lá, a perra apada tem sobrenome, e um lugar de onde veio, Esther de la Mare. Ainda acordado, Idalina? Eu agora consigo saber quem é realmente a baronesa. Esther de la Mare, tem sobrenome, resta ver o que late, cartão vermelho, moça não usa cartão, o que tira vermelho? Bom, a tanta Esther é o nome da moda, nós mesmos conhecemos várias, Idalina. O comendador não deu esse cartão, o comendador não disse que tem contraparentes na Bahia. Então, francamente, né, Idalina? Se ainda fosse um nome raro, mas Esther, deve ser uma prima dele, uma irmã, quem sabe? O lugar onde passei, os melhores momentos da minha vida. É, uma fazenda de cacau, um restaurante, um recanto bucólico. É, a professora desmiolada jamais fez nenhuma referência a Salvador. O comendador Queiroz é um homem da corte. Se ele tem alguma família em Salvador, é outra história. Eu, eu preciso encontrar uma pessoa de confiança para descobrir na corte quem é essa tal Esther de la Mare. Idalina, você já não acha bastante o que provocou nesta casa? O comendador é um homem da corte, e se é da corte, é um homem influente. E a última coisa que você haveria de querer é um inimigo influente, não é? É, eu fiquei curiosa, admito, mas... Tu estás certo, eu... Deve ser, ó, algum restaurante na Bahia, uma fazenda de cacau. Eu custo acreditar que você tenha tirado essa sandice da cabeça. Ah, bombagem a ficar pensando nessas coisas. Não, eu estou bastante cansado. Vou dormir, vem. Não, não, eu ainda vou ficar tranquila. Boa noite. Boa noite. Idalina, vê se tira esses... Enredos da sua cabecinha, viu? Boa noite. Já vai! Entendeu mal. Mas o senhor não estava batendo na porta? Como é que alguém pode entender mal batida na porta? Não é a batida. Ah, o senhor não estava batendo. Então, por favor, seu Bartolomeu, eu estou com sono. Eu estava batendo na porta. Quer se decidir? Mas não é da batida na porta que eu estava falando. Você está falando o quê, então? Pode falar. Não se importa se eu dormir um pouquinho aqui em pé enquanto o senhor termina. A senhora tem que me ouvir, dona Guilherme. Pronto, começou a dar ordem. Daqui a pouco vai querer tomar banho comigo de novo. Está vendo? Entendeu mal de novo. Aliás, essa parte do banho não entendeu mal. Ainda bem que o senhor reconhece. Inventou. Porque eu jamais falei em tomar banho com a senhora. A senhora entendeu mal, foi a minha preocupação... Com banho. Com a sua saúde. A senhora sabe muito bem... Não sei, seu Bartolomeu, o senhor já me disse que se preocupa comigo com os animais, pato, cachorro, gambá. Que gambá? É que... Eu lhe sou muito grato, dona Guilherme. Grato? Por eu ter ficado doente, o senhor está ficando cruel, seu Bartolomeu. Grato porque me abriu os olhos. Já os meus? Me fez entender os prazeres da vida sem compromissos, sem paixão, sem amor. Puro prazer. Foi muito importante para mim. Sei. A Luzia já me disse. A Luzia é passado. Um formoso passado, mas passado. Eu estou falando do futuro, das que virão. Eu aprendi. Eu vou ao campo de batalha, pronto para o que der e vier. Sem a menor ilusão romântica. Pois então vá, pro campo de batalha. Que erro com isso, porque me dá satisfações. Beleza. Beleza.